E aí pessoal de Youtube Tô de volta aí com mais um vídeo pra vocês galera Tô aqui com um pé de graviola Certo? Aquela graviola gigante Ela começou a produzir galera, ó Vocês tão vendo aqui os brotos, né? Os botões florais, tem aqui um Tem um monte já Tem outro aqui, ó Certo? Tem mais por aqui que eu não consigo ver por agora Tem no tronco, ó Outra aqui Ó, tem um floroto Outra aqui galera, que tá abrindo Ó, abri agora, né? E o... Já filmei Lá no final, lá no final Ah, é mesmo, aqui, outra aqui Pessoal O intuito desse vídeo Tem outra onde? Aonde? Ah, aqui galera, é Tem outra aqui, mas o intuito pessoal Desse vídeo é mostrar a vocês Qual é o processo correto Do manejo, né? Não tão correto, mas um tanto Quanto correto Vocês tão vendo aí a árvore Eu já pudei essa Essa Graviola Várias Várias vezes Eu fiz o corte A pical aqui, né? A... Cortei aqui, galera, ó A parte que vai pra cima E aí nasceram outros Outros galhos Outros ramos Né? Pra cima Então, o que acontece Você não pode deixar A sua árvore frutífera Crescer e ir lá pra cima Porque você tem muitos prejuízos, né? Você tá aqui Três prejuízos rápidos E três economias É... Fazendo a poda, né? Regularmente A outra aqui, ó Pronto, os três prejuízos O primeiro é que você vai gastar Mais defensivos químicos Né? Vai gastar mais dinheiro Sua fruta você vai perder Por conta que ela vai cair De uma altura alta E aí você vai ter prejuízo E você vai demorar mais A... A... Colher, né? Então, assim Você vai ter esses prejuízos Você vai ter perca de tempo Que é dinheiro Gasta mais material Defensivos químicos Que também é dinheiro E vai perder Tem uma perca aí Uma porcentagem de frutos Grande, né? Na queda Será emprestável para O consumo Para a venda, né? Mas o consumo Ainda você pode aproveitar E você podando Sua árvore Além de gastar Menos defensivos químicos Você também Tem uma árvore Mais saudável Você gasta menos Defensivos químicos Como eu já falei Sua fruta Você vai colher Na mão Baixinha Ó Ela vai Pesar aqui Vai ficar nessa altura aqui E... A outra vantagem Pessoal É que Se acaso Você chamar alguém Para colher as suas frutas Em um pomar Você não vai gastar Tanto tempo Em uma árvore baixa Quanto Um monte de tempo Em uma árvore grande Pessoal Então todos esses ramos Que vão para cima Eu vou ter o que? Que podar Então eu vou mostrar aqui Para vocês Como é que se faz o processo Se você tem aí Uma árvore que Deixou por acaso Alguns galhos Crescerem Abaixo Das ramas principais Você tem que Evidentemente Eliminá-los Por que? Porque esses galhos Pessoal Eles não servem Para nada A não ser Sugar toda A tentar roubar A força da planta Então Você vem aqui no cantinho Ó Com a tesoura de poda E aí você corta Como eu já cortei aqui E depois de cortar Pessoal Você pode passar Uma tinta aí Antifungo Tá certo? Eu já passei aqui Cortei aqui Passei aqui Todos os lugares Que eu fiz o corte Eu vim E passei um Até aqui pessoal Ó Aí ó Tá certo? Uma tinta aí Seja ela antifungo Qualquer uma serve Para que? Para que não entre Para que não entre Fungos E não venha aí Talvez Danificar a sua planta Ou até matar Certo? Então eu vou eliminar Esses galhos Para cima Aí você vai falar Ah tá acabando com a minha árvore Não pessoal Isso aqui é um manejo Correto Apesar do que Eu já passei tanto tempo Para fazer a primeira poda Que eu deveria ter feito Um pouco mais abaixo Mas aqui ainda tá bom Porque se você passa Tanto tempo Para fazer a poda Você tem o descontrole Aí da planta E é muito difícil De você corrigi-la depois Então eu vou cortar aqui E vou mostrar para vocês Daqui a pouco Como é que vai estar ficando Então pessoal Estou de volta aqui Vocês estão vendo Uma dica Que eu dou para vocês Que todos os galhos Que vão para dentro Da árvore Crescem para dentro Você tem que abrir Para deixar Esse espaço Do meio O miolo Digamos assim Aberto Para o sol entrar E assim Sua planta Ficar mais bonita E mais produtiva Essa galha aqui Está vendo que está Indo para dentro Você vê no canto Você esteriliza Uma tesoura de poda Nessa aqui Apesar de estar Ferrujada Jamais estar esterilizada Você pode cortar Os galhos Que vai para cima Pode cortar Sem pena Mesmo tendo Botão floral Na galha Que você cortar Mas não há problema Se você quiser deixar Você pode Mas aí é uma perca de tempo Ó Esses galhos aqui Estão grosso Bonito Robusto Mas estão indo Lá para cima Galera Não pode Esse aqui também Está indo lá para cima Não pode Todos os galhos Que vai para dentro Da árvore Para dentro Você tem que retirá-los Então eu vou dar um pause Aqui e volto já Mostrando para vocês Como é que vai ficar Aqui a abertura Dessa árvore Olha pessoal Voltando aí Olha só O tamanho Desses ramos Que eu já tirei Toda vez eu tiro Mas ele vai E cresce Com dois meses Pode acreditar A gravioleira Ela cresce muito rápido Isso aqui só tem o que? Dois meses Pessoal No máximo três Olha o tamanho disso Ó Tem o que aí? Mais ou menos aí O que? Os dois metros Ó Olha o tamanho da rama Aí as pessoas vão dizer Ah você está acabando Com a sua árvore Não pessoal Estou fazendo o que é o correto Eu vou mostrar aqui em cima Para você ver Ó Perceba que aqui agora Eu já posso subir Eu já fiz uma poda aqui Galera Como vocês estão vendo A parte apical Que vai lá para cima Pô Dei Passei a tinta Como eu falei para vocês Ó Cortei aqui Ó Cortei aqui 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 será passada uma tinta Também Cortei esse outro aqui Ó Aqui já tinha cortado antes Está vendo aí Que está cheio de De ramas para cima Eu vou ter que retirar Tudo isso pessoal E essa outra aqui Ó Essa Essa outra aqui Então daqui a pouco Eu volto para mostrar O processo final Para vocês E aí pessoal De volta ó Acabei com a árvore Galera Muitas pessoas vão dizer Você acabou com a árvore Júnior Ô rapaz Acabasse com a minha árvore Frutífer Não pessoal Tirei os galhos Que vão para cima Olha aí Como é que está ficando Agora sim a árvore Vai ficar bonita Toda Aberta O sol ali Bate ali O importante aqui pessoal É as galhas Virem para baixo Ó Rudeando aqui Vou rodar aqui A planta para vocês verem Ainda falta um ali Que ficou para cima Eu vou retirá-la Olha Olha a diferença de agora Para aquele Quando eu fiz a primeira vez Quando é dois meses Pessoal Eles crescem tudo de novo E o importante é Deixar as galhas Virem para cá Para cá Para lá Para lá Para lá E para lá Entendeu? É assim pessoal Que se faz uma poda Eu digo Tudo que vai para cima Se você deixar Ela perde o controle Vai embora E começa a engrossar o galho Fica ruim Para cortar depois Mas enquanto Eu já passei Do ponto Já era para me ter feito A poda desse aqui Então eu vou finalizar aqui Vou terminar o restinho Que falta E volto Para finalizar o vídeo E aí Agora sim Foi terminado aí O serviço pessoal Olha aí Muitos vão dizer Você acabou com a minha planta Você acabou com a planta Não é assim que se faz Mas é assim que se faz Veja que as galhas Vão para baixo Todos os lados As galhas Vão sempre para baixo Olha aí Já está cheio De botão floral Viu? Para produzir as graviolas Beleza? É isso aí galera Depois eu vou passar Uma pasta aqui E vou mostrar para vocês Depois de passada Os galhos Que eu cortei Você pode cortar rente Querendo Mas eu sempre deixo Assim um pedaço Para brotar né Aí depois eu faço A poda novamente Beleza galera? E aí pessoal do Youtube De volta aí galera Eu gripei galera Depois que eu peguei Na tinta Fiquei meio gripado Agora mas aí Está terminado O vídeo Mostrar aqui para vocês Eu passei a tinta Em todas as partes Que eu cortei Que eu pudei né Ali também na frente Ó Ó Aqui Aqui Ali E é isso aí galera Se inscreva no canal aí Depois eu vou mostrar Aí se vai produzir Ou não vai A graviola Tem até ali Um pontinho Vocês estão vendo Aqui na frente Ó Contei pessoal Tem 11 11 11 11 botões Beleza? É isso aí Se inscreve E até o próximo vídeo Ele tá pintando E tá pintando o meu E tá pintando o meu ой